Agora meus amigos, a gente volta a falar do conflito envolvendo o Irã e Israel e todos os desdobramentos deste ataque sem precedentes, um ataque inédito iraniano. Quem chega para se juntar ao time do Morning Show é o especialista, mestre em relações internacionais, Uriam Fanceli, já conosco aqui no Morning Show. Bom dia, Uriam. Bom dia, Nelson. Tudo bem? Tudo bem, Uriam. A gente estava repercutindo aqui agora há pouco a reunião do Conselho de Segurança, falando das questões diplomáticas, a participação dos países, mas eu quero levar para um outro lado com você, um outro enfoque, eu quero muito a sua opinião. Eu quero saber a sua avaliação sobre uma possibilidade de escalada desse conflito, até onde a gente pode chegar. Inclusive o Mano Ferreira fez uma pergunta interessante para o professor Niemeyer, se a gente pode chegar a uma guerra mundial, porque agora a gente está vendo uma potência envolvida, que é o Irã. A gente está vendo opiniões a respeito do caso vindo dos Estados Unidos, da Rússia. A sua avaliação, Uriam Fanceli. Bom, Nelson, a minha avaliação é que quando a gente vai falar sobre possibilidade de terceira guerra mundial para um público muito amplo, é necessário pedir cautela, pedir para que as pessoas não saiam espalhando qualquer coisa que elas ouvirem pela frente. Então, a gente pode avaliar um possível cenário que levaria a algo maior acontecer, mas digamos que ainda é muito improvável e está longe. Por que os países do G7, os países das democracias liberais, os Estados Unidos, têm pedido muita cautela para Israel? Porque o Irã, depois que ele fez aqueles ataques contra Israel, já avisou logo em seguida que aquilo havia sido uma resposta, por meio da sua representação permanente na ONU, e que teria encerrado. Os Estados Unidos, o Joe Biden, têm tentado vender para o Netanyahu a ideia de que Israel saiu um vencedor desses ataques. Por quê? Porque conseguiu conter pelo menos 90, 95, 99% dos ataques. Então, é isso que os aliados de Israel têm tentado colocar na cabeça do Netanyahu, para ele não tomar uma medida mais drástica. Que medida drástica seria essa? Retaliar novamente o Irã. Caso isso acontecesse, qual seria a resposta iraniana? Falar mais alto. É claro que aquilo que aconteceu no sábado deixa muito evidente que a força usada pelos iranianos foi calculada para que não ultrapassasse aquela red line, aquele limite israelense. Então, o Irã sabia que aqueles ataques da magnitude que estavam, iam mandar um sinal, seriam interceptados por Israel. Então, já teve ali também um certo cuidado de mandar uma mensagem sem cruzar a linha. Agora, se um lado começa a escalar e o outro escala e vem mais uma escalada, o que acontece? O grande risco, na minha visão, seria um ataque do Irã coordenadamente com os seus grupos, as milícias, na região, os proxys, resbolar, roots, de modo que isso pudesse saturar o sistema de defesa de Israel. O Irã, só um minutinho, me desculpa te interromper, agora são 11 horas e 23 minutos, a gente precisa sair para um rápido intervalo na rádio, a gente já volta. Por aqui, continuamos na TV Jovem Pan News, em todas as plataformas digitais, com o Irã Fancelli. O pessoal vai perder o auge agora. Bom, mas enfim, seria aí, caso houvesse uma escalada muito grande, ao ponto em que aquele sistema de defesa de Israel fosse violado, ele não desse conta, lembrando ali o resbolar no sul do Líbano, norte de Israel, tem mais de 100, 150 mil foguetes. Então, se fosse saturado, Israel não ia conseguir se defender. E, consequentemente, os seus aliados, quando eu digo seus aliados, estou falando dos Estados Unidos, não conseguiriam ver Israel sofrendo sem defesa e tentariam intervir de uma maneira mais direta. Aí, nós falaríamos de um conflito direto envolvendo não só Estados Unidos e Israel, mas também Irã, e pelo fato do Irã ter esses grupos em todos os países, então, consequentemente, um conflito envolvendo Síria, envolvendo Líbano, envolvendo Iraque, e aí uma guerra regional que sairia do controle. Muito bem. Agora a gente vai para o Felipe Monteiro. Felipe Monteiro, você tem uma pergunta rapidinho? Um minutinho para o Irã Fancelli. Oi, Irã, tudo bem? Sempre bom estar com você no programa, conversando sobre esse conflito aí do Oriente Médio. O que você achou do Conselho de Segurança da ONU e se dá para você depreender alguma coisa do conflito entre os dois blocos ali, tácito, tanto o bloco representado pelos Estados Unidos e o outro representado pela Rússia? Oriã, rapidinho, a gente tem um minutinho para você. Oriã Fancelli. Felipe, bom dia. É justamente aquilo que a gente tinha conversado ontem à tarde, né? A grande expectativa era em relação ao posicionamento russo. E qual que foi a posição russa? De culpar justamente o Ocidente, de culpar o próprio Conselho de Segurança por não ter feito nada quando foi feito aquele ataque contra a embaixada do Irã na Síria. Então, se é algo, uma conclusão que a gente pode tirar desde já é que no momento em que uma resolução for colocada em votação vai haver inevitavelmente uma dificuldade em se chegar a um consenso sobre qual linguagem vai ser utilizada. Então, Estados Unidos e França e Reino Unido defendendo um tipo de linguagem e muito possivelmente China e Rússia defendendo outro. Muito bem. Conversamos aqui no Morning Show com o Oriã Fancelli. Sempre uma aula, sempre uma alegria falar contigo. Infelizmente, sobre esse assunto que aflige a tanta gente, que preocupa a tanta gente. Mas sempre bem-vindo no Morning Show, o Oriã Fancelli. Obrigado. Até a próxima. Muito bem. Conosco ainda no Morning Show, nosso também professor de Relações Internacionais, o professor José Niemeyer, professor do IBMEC, já de volta aqui na nossa tela para você que acompanha o Morning Show. Professor, eu queria também a sua avaliação sobre o que perguntou o Felipe Monteiro ao professor Uriã Fancelli, que falou antes de ti, professor Niemeyer. O Fancelli colocou muito bem. O mais grave neste cenário é a intromissão direta, é a ação direta dos Estados Unidos defendendo Israel se Israel estiver em uma posição mais fragilizada. Eu não acredito em uma posição tão fragilizada de Israel, porque Israel é uma potência militar, tem capacidade, inclusive, de projeção de poder, tanto do ponto de vista do vetor aéreo, como do vetor, o exército israelense também é poderoso, é muito grande e muito bem treinado. A artilharia israelense é muito competente, mas pode acontecer de Israel se sentir muito ameaçado e sofrendo baixas ataques, se for o caso de ser atacado não só pelo Irã, mas também pelo Resbolar, no sul do Líbano, o Hamas continuar ou voltar uma posição mais agressiva de guerra simétrica no sul do Israel, os UTIs também começarem a atacar, você pode ter ali um problema de segurança de Israel. Porque Israel tem uma diretriz de segurança absoluta que tem que ser mantida em qualquer governo, seja o governo mais da direita ou o governo mais da esquerda, porque é a sobrevivência do Estado soberano independente de Israel. Eu fiz aqui um estudo, só para, em função da pergunta do Mano, Mano, nos últimos 13 anos nós tivemos 11, pelo menos 11 grandes eventos nas relações internacionais que mostram o caminhar ou uma trajetória de um sistema internacional que tende muito mais ao conflito do que à cooperação. Não sei se seria a Terceira Guerra, o Fanceli colocou bem, não é hora de falar a Terceira Guerra, mas a Terceira Guerra, a Segunda Guerra, foi um processo que para muitos historiadores, o Eric Hartford, surgiu na Primeira Guerra, começa na Primeira Guerra. Então, 11 grandes eventos. 11 de setembro de 2001, que foi muito grave, 3 mil norte-americanos assassinados numa terça-feira de Estói, Nova York e alguns de Washington. Você teve os atentados em 2004 na Europa, você traz a Europa para a questão da guerra ou terror. Depois você tem em 2008 a crise financeira e econômica, que foi muito grave, repercutiu em todos os países, inclusive no Brasil. Teve, em 2014, a anexação da Crimea pela Rússia, já era o início dessa escalada de recuperação do espaço da mãe Rússia pelo governo Putin, que assume depois de Boris Yeltsin na virada do século. Em 2016, se eu não me engano, é 16, você teve o Brexit, foi a amostra de que a União Europeia não era tão unida do ponto de vista estratégico e a Inglaterra, principalmente a Inglaterra, optou por uma aliança estratégica para os Estados Unidos. Em 2017, o governo Trump é eleito, é o primeiro ano do mandato de Trump, e aí também tem uma postura mais nacionalista e isolacionista, que incomoda, inclusive, a China, do ponto de vista econômico e comercial. Em 2020, você tem a pandemia, que foi gravíssima. Em 2022, a guerra na Ucrânia. Em 2023, a guerra Hamas e Israel, no finalzinho de 2023. Agora, uma guerra já declarada, apenas no processo de ambas as partes aguardarem que vai ocorrer, que é a guerra entre Irã e Israel. 13 anos de relações internacionais com grandes eventos, 11 eventos que são eventos que eu chamo de eventos per-dependentes. São eventos que vão mudando a trajetória das relações internacionais e mudando para um vetor final de conflito e não de cooperação. Histórica trazida pelo professor Niemeyer, que nos leva a este momento atual que tivemos no último sábado, este ataque do Irã inédito a Israel. Professor Niemeyer, continua com a gente aqui no Morning Show. Um comentário do Felipe Monteiro. Impressionante você ver esse histórico que o professor colocou aqui de conflitos internacionais. Você vê realmente que o mundo está indo por um caminho perigoso. E nós temos que começar a pensar realmente a governança internacional, começar a pensar realmente a função de órgãos multilaterais e a função do Conselho de Segurança da ONU, de modo a ter mais efetividade, seja por aumentar a quantidade de membros permanente, seja por tirar o veto, apesar que pelo histórico que o professor colocou aqui, você vê que realmente não há grande efetividade numa aprovação de resolução do Conselho de Segurança da ONU. É bom lembrar, por exemplo, que a última resolução aprovada previa que houvesse uma armetície entre Ijael e Ramaz durante o período de Ramadá e Ijael se colocou contra. Ou seja, mesmo quando o Conselho de Segurança aprova uma resolução, os países que têm uma certa influência em relação com a resolução não cumprem a resolução. Ou seja, não tem efetividade alguma a decisão do Conselho de Segurança. Nós temos que discutir isso como nação, como sociedade, tendo em vista que realmente nós não podemos passar por mais conflitos que gerem e que possam gerar uma terceira guerra mundial. Isso é ruim para todo mundo, para o mundo todo. Muito bem. Paulo Mbou, quer falar? Professor, bom dia. Bom, falaram que o ataque foi um fracasso, outros falaram que não foi, que conseguiu evitar 90% de que as bombas caíssem dentro do território. Mas até que ponto o senhor acha que Israel não vai revidar? Artifício essa previsão. Israel está pensando em revidar, porque como Israel é espremido no meio de países que são considerados inimigos, alguns muito inimigos, outros inimigos, mas olham Israel com desconfiança, o mundo árabe olha Israel com desconfiança, por mais que os Estados Unidos, nas últimas décadas, tenha feito um desenho de diplomacia, tentou articular com alguns países árabes, que têm uma visão menos radical com relação a Israel. Então, acho muito difícil Israel, e também Netanyahu, pressionado do ponto de vista da política interna, precisa ver como a oposição em Israel está se posicionando, se a oposição está apoiando, ou está tentando impedir que Israel ataque. Isso é importante também, porque Netanyahu tem que buscar apoio para se manter no poder. Ele é o primeiro-ministro, você sabe que os gabinetes caem no sistema parlamentarista, diferente do presidencialismo. E aí aproveito a sua excelente pergunta para dizer que, na verdade, não estamos tratando aqui de política internacional apenas, estamos tratando de política interna dos países. Como está a política interna nos Estados Unidos? Como está a política interna na Rússia? Como está a política interna na China? Como está a política interna em Israel? Como está a política interna no Irã? Só para usar esses exemplos. Fora os Estados Unidos, por mais que tenham coisas graves ocorrendo nos Estados Unidos, no ponto de vista da democracia norte-americana, mas esses outros países que eu falei, têm líderes autoritários do poder. Ah, eleições na Rússia? Ah, eleições, mas com baixíssima transparência. E o Putin fez o que fez na Ucrânia. Ah, o líder, o Khamenei no Irã? É um líder autoritário, autocrático, também sempre com baixíssima transparência na escolha daquelas lideranças. Como está a eleição, como está a política interna em Israel? Um líder radical no poder. Líder radical que sempre volta ao poder. É um grupo mais radical, ortodoxo, que sempre volta ao poder. Que tem uma visão de segurança absoluta, mas que é uma visão que muitas vezes vai contra uma tentativa de construção da bairro do Oriente Médio, por exemplo, com a criação definitiva do Estado da Palestina. Mas sem aquela loucura de uma parte do Estado estar em uma pequena faixa, que é a Gaza, e a grande parte do Estado estar na Cisjordânia, separados. Eu nunca vi os acordos de ódio de 93 erraram muito ao fazer isso. Eu tenho insistido nisso. Tinha que ser áreas contínuas, não áreas separadas com Israel no meio. Você tem na China também uma liderança de conta autoritária, que não permite oposição, que é de partido único e tal. Então, eu não me lembro quem mencionou aqui a questão dos valores que vão nortear as relações internacionais. Eu não sei se vão ser os valores da liberal democracia ou da democracia liberal. Talvez seja o melhor para evitar conflitos. Mas alguns países não veem assim. Alguns países querem a manutenção do Estado forte, a manutenção da baixa transparência nos processos políticos, a manutenção de um progresso econômico a todo custo, com a intervenção estatal. E muitas vezes também nós gostamos, por exemplo, dependendo do governo aqui no Brasil, nós temos essa agenda. A manutenção de progresso econômico com intervenção do Estado. Ou pelo menos uma tentativa de progresso econômico com intervenção do Estado. Então, nós estamos nisso. Na verdade, aquilo que ocorre aqui no Brasil, se queremos um governo mais à direita, e mais à direita, na minha visão, quer dizer, não uma extrema direita, aí eu não vou discutir, mas mais à direita, quer dizer, mais liberdade aos agentes econômicos, ou se queremos um governo mais à esquerda, ou de centro-esquerda, onde o Estado tem um peso muito forte e estratégico no crescimento econômico e na distribuição de renda e riqueza. Esta lógica de mais Estado ou menos Estado, você pode observá-la também nas relações internacionais. Onde talvez você tenha mais comércio, mais cooperação econômica, mais liberdade dos agentes privados, e menos intervenção estatal, talvez isso a gente possa discutir no outro programa, hoje não vai dar tempo, talvez isso reflita no mundo o menos conflito.